Quem não pula quer o vento! A manhã vai ser maior, amanhã será mais grande Nada será como antes, amanhã vai ser maior Amanhã vai ser maior, amanhã será mais grande Nada será como antes, amanhã vai ser maior Que lindo é ver as calles, cruzar como em primavera A gente pelear suas guerras, com rabia e dignidade E chegam os trabalhadores E todos aqueles que serem que falar não é suficiente Juntos devemos lutar! A manhã vai ser maior, amanhã será mais grande Nada será como antes, amanhã vai ser maior Amanhã vai ser maior, amanhã será mais grande Nada será como antes, amanhã vai ser maior Llegan os desocupados E os que não têm techo E exigen seus direitos A viver um mundo melhor E chegam os professores E também os estudantes Nada será como antes, amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior Amanhã será mais grande, amanhã será mais grande Nada será como antes, amanhã vai ser maior Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior Amanhã será mais grande, amanhã será mais grande Nada será como antes, amanhã vai ser maior Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior Amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior E a cidade Amanhã vai ser maior, me conheço Vamos para que eu desocupado Osainteis, os negros de Lemos-Palonque E lucha por seus territórios Autonomia insurgente Autonomia insurgente Autonomia insurgente Autonomia insurgente Autonomia insurgente Música Ei! Ei! Ei!